Um bandido foi baleado e morreu após tentar roubar a casa de policial no bairro Boa Vista, em Curitiba. Um criminoso continua foragido. Veja aí. Gilberto Ribeiro amanhã está quinta-feira, foi marcada pela violência aqui na região do bairro Boa Vista, na capital. Você está acompanhando nesse exato momento o pessoal do SAMU, chegando aqui. Essa é a residência de um policial militar aqui da capital. Segundo as informações que a gente recebeu do local, logo cedo a esposa do policial militar estava saindo da residência, quando aqui na rua João Abro, a esposa foi rendida por dois assaltantes. O policial ficou dentro da casa, percebeu que algo estranho tinha acontecido. O policial se protegeu, os bandidos entraram na residência do policial militar. O policial militar, então, acabou efetuando disparos contra o assaltante. Um deles está baleado lá no segundo andar. O outro bandido, o outro criminoso, saiu correndo aqui pelas ruas do bairro. A situação de assalto registrada logo cedo aqui na capital. O policial hoje agiu defendendo a família e atirando contra o criminoso. Aqui tem bandido, está cheio, está cheio. Entraram o vizinho do meu lado também, levaram duas televisões, bicicleta. E está incrível aqui, né? E os socorristas do Corpo de Bombeiros foram ao local tentar atender o bandido baleado, só que ele não resistiu aos ferimentos. Chegamos ao local ali, tinha uma vítima já em óbito, uma vítima em código 4. Então, realmente, sem nenhum tipo de intervenção médica necessária, possível aí para que houvesse algum tipo de recuperação da vítima. Ainda segundo informações da polícia militar, ninguém de dentro da residência se feriu, a não ser o assaltante que teve o corpo recolhido ao Instituto Médico Legal. Policiais militares realizaram um patrulhamento na região, mas o comparto do assaltante morto não foi encontrado.